E a Globo confere este show de bola. E como é que será que o Vasco vai jogar? Antônio Lopes mandou este time a campo. Vamos lá, confirmando o time do Vasco. Carlos Germano é o goleiro 1. Wagner, isso mesmo, lateral direito. Wagner com a número 10. Os zagueiros, o Divan com a número 3. Mauro Galvão, grande Mauro Galvão, capitão com a 4. Felipe, esta revelação do futebol brasileiro, número meia dúzia. Meio campo, Luizinho com a número 5. Nasa com a número 8. Juninho com a número 19. E Pedrinho com a número 16. Na frente, o Pantera Donizete com a número 7. E o artilheiro Luizão com a número 9. Este é o time do técnico Antônio Lopes. Mas já dá pra gente colocar aí, pra que a gente não se atrapalhe depois, a escalação do Barcelona. Vamos lá. Confirmando aí o time do Barcelona. Cebajos, o goleiro número 1. Come, zagueiro direito 2. Montaneiro, zagueiro de área 3. Quinhones, aquele que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 89, com a número 24. Capurro, que é da seleção, com a número meia dúzia. Rosseiro, que é praticamente o terceiro zagueiro. 16, Macias, cabeça de área 25. Morales, número 8. E Aires, número 15. Na frente, ascenso com a número 11. E de Ávila, perigoso, jogador colombiano com a número 21. O técnico Rubens Suia. No campo? Pode sim. É que ele tá dizendo que alguns árbitros não permitem que ele venha à beira do campo, ao CIR da instrução. Pode sim. Começa o jogo, começa a decisão da Libertadores. O Vasco já vem pra cima do Barcelona. Time experiente, o Barcelona participou da final de 90 contra o Olímpia do Paraguai. Perdeu, tá certo. Mas já chegou uma final. Em 92, foi semifinalista contra o São Paulo. Quando o São Paulo conquistou o primeiro dos dois títulos do São Paulo na Libertadores. O trabalho com o Gomes. Buscou aqui na direita, a censo. Vai pra cima da marcação de Felipe. Em cara, a marcação, a censo, vai embora. Tocou pro De Ávila, subiu a bandeira. Já chegou com o perigo e chegou mostrando suas armas do time do Barcelona de Guayaquil. Aí você tá vendo o De Ávila no toque, aí eu acho que não há discussão, né, Arnaldo, no momento do toque. Pedimento claro. No momento do toque, ele tava na frente, só tinha o goleiro. Pedimento. Mas o Barcelona mostra que é perigoso no contra-ataque com esses dois baixinhos aí, a censo de Ávila. Aí sai tocando o time do Vasco. Memorial de Maria Moura. Amanhã, depois de você decide. Olha o Donizete arriscou, bateu de longe. O Mouraço do Panterã do Vasco! O Mouraço do Panterã do Vasco! Donizete! O número sete é o sete minutos do primeiro tempo, um golaço de Donizete. Pegou na veia, meteu no ângulo, se esticou todo o Cebajos. Não deu pro goleiro. Um para o Vasco. Um zero pro Barcelona. Donizete. Um lindo gol à altura da festa aqui no estádio em São Januário. Aí a torcida do Vasco faz a festa, a bandeira brasileira no meio da torcida do Vasco. O Vasco que comemora o seu centenário. O Vasco que vem de ser campeão brasileiro. O Vasco que está por ser campeão da Libertadores. Aí vem bola na área do Barcelona. Por lá o Divan, Mauro Galvão, Donizete, Luizão. Esperando o cruzamento, a bola sai fechada. Cebajos, que é um goleiro experiente. Joga na seleção equatoriana. Não tinha como chegar na primeira bola, mas mostrou uma certa intranquilidade nesse cruzamento. E o Fluminense finalmente consegue sair na frente no jogo da segundona. Um a zero em cima do Paissandu. Zero a zero pra Botafogo e São Paulo. Aí vem o Barcelona. Olha o toque pro meio. Ascensio! Tá dando liberdade o Vasco ali pra chegar tocando o time do Barcelona. É a segunda vez que o lateral Gomes chega com espaço pela direita. Na primeira ele tentou o chute, agora tocou pro Ascensio. Que pra sorte do Vasco bateu torto. Mas olha como apareceu livre ali o Ascensio. Juninho aberto pela direita. Partiu o Wagner. Você viu o Donizete sempre marcado. A jogada é com o Wagner. Luizão na área. Esperando o cruzamento. No capricho pra Luizão. Donizete tentou de bicicleta. Ele deu a jogada perigosa. Cheguei a imaginar que ele podia estar marcando um pênalti. E quando ele deu a bicicleta, a bola bateu meio que no braço do jogador do Barcelona. Ele apontou em direção à marca do pênalti. Mas marcou a jogada irregular. Jogada perigosa do Donizete. Ele pegou na cabeça do Quinhones a bola realmente. Juninho repõe o Vasco com o Wagner. Outra vez pra Donizete. No meio de dois jogou. A bola à frente projetou o corpo. O juiz entrou na dele e marcou a falta. A falta favorece ao Vasco. Passamos aí dos 30 minutos. Aí o lance da falta em cima do Donizete existiu realmente, né Arnaldo? Claro. Donizete jogou na frente. O jogueiro com o joelho deslocou. O juiz em cima marcou. Vamos. Aí o Donizete de novo. Olha. O Vasco cometeu 11 faltas. O Barcelona 5. Curiosamente o Vasco fez mal o número de faltas. Olha o Lopes gritando. Juninho vai pra cobrança. Luizão. Mauro Galvão. Onde vai Donizete. Centro dos quatro na área. Wagner fica por lá. Lá vem bola na área do Barcelona. Caprichou no cruzamento. Direto pro gol. Caiu o Cevajos pra fazer a defesa. Você quer ver um lance bonito? Futebol tem lance bonito, não tem? Olha o drible do Felipe. Olha a categoria dele. Olha lá. Nossa. Passou notado, Macias. Tá lá na área o Juninho. Mauro Galvão chega. Chega também o Divan. Felipe vai pra cobrança. Lotto vai paralisar ali. Tem que ter um empurro e empurra na área. Donizete tá se pegando por ali. Com o jogador do Barcelona. Olha o cruzamento. O Cevajos não sai. A chance pro Divan. Meteu a cabeça por baixo. Tentou o Luizão. Insiste o Divan. Lá atrás. Tira de qualquer maneira. O Macias. Aí Felipe. Lançamento pra área. Luizão aí é perigoso. Dominou o Mauro Galvão. Fez a fita. Lindo o lance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Vasco. Lá vem o Vasco. Segundo gol do Vasco. Outro lindo gol do trabalho de Luizão. De Mauro Galvão. Meteu pro artilheiro. Do artilheiro pro gol. Ele saiu pro abraço. Aí gira Luizão. No pé direito. Meteu pro gol. Saiu pro abraço. Dois a zero o Vasco. Segundo gol do Vasco aos 33 do primeiro tempo. Outro lindo gol. Uma bola muitíssimo bem trabalhada na área. Mauro Galvão e Luizão. A galera grita o nome do Luizão em São Januário. O jogo fica paralisado. Tem um jogador do Barcelona caído. Que toque do Mauro Galvão. Que giro do Luizão. Bonito o Vasco na frente. Dois a zero o Vasco faz a festa torcida em São Januário. No meio da fumaça o toque de Luizão e a defesa de Cevajos. É muito bonito o futebol. É aquela história, né? Uma corrente elétrica que passa pelo estádio. Ninguém sabe explicar de onde ela vem. Mas todo mundo sente na pele. Sente na alma, no coração. Olha o lançamento pra área. Insiste o Vasco. Toque Cevajos. Faz a defesa. Mete pra fora. Está escanteio. Subiu o Mauro Galvão lá do outro lado. Meteu a cabeça na bola. Olha só. Como vai o Galvão e disseram que ele estava velho pra jogar a Copa do Mundo. Número 23. Viveira já está em campo. Capurro fica na marcação. A galera vai fazer o holo agora. Está feliz da vida. Daqui a pouco você vai ver. Luizão. Abertura com o Wagner. Olha aqui o Lopes está certo. Está jogando bem demais. Está lá pela direita o Wagner, né? Chegou. O Juninho arriscou de longe. Apenas tiro de meta para o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona, o River Plate da Argentina. O Barcelona chegou a final depois de passar pelo centro forteio do Paraguai. Um jogo dramático e histórico pro time do Barcelona. Que ele estava perdendo o jogo. O defensor de El Chaco e Assunção do Paraguai. Conseguiu levar pros pênaltis e ganhou nos pênaltis. Olha o cruzamento. É o Vasco atrás do terceiro golozinho. Vai pro chão. A galera fica reclamando o pênalti, Armaldo. O Luizão, perdão. Normalmente o zagueiro. Normalmente o zagueiro numa bola centrada. Ele pula no adversário. Veja na repetição. O zagueiro vai pular no Luizão. Esse lance. Dificilmente o juiz dá falta. Ele fosse ter mais tranco. Pra mim foi mais tranco. Porque o zagueiro visa a bola. Portanto não foi pênalti. Já já o show do intervalo pra você. Nós vamos ter. Vamos conhecer um pouco da vida do Julinho. Vamos ter os melhores momentos daqui. Do jogo do Botafogo com o São Paulo. Vamos ter Falcão. Vamos ter Eli Johnson. Tudo pra você daqui a pouquinho no show do intervalo. Final do primeiro tempo. Não deu quase nada de acréscimo. Ele deu 30 segundos de acréscimo. O Arthur Uruguaio. Gustavo Mendes não quis se complicar. O técnico tá se assanhando ali? Eu acho que sim. Eu acho que ele sentiu que o time do Vasco vem pra cima. Ele sentiu que o Vasco quer fazer uma diferença grande. Ele sentiu que o Vasco tá atacando. Ele também vai sair pro jogo. Acho que o Barcelona não vai ficar atrás. Aí vem tocando o time do Barcelona. Aí eles viram aqui pela esquerda. Aí tenta a jogada o Wagner. Toca de um lado, pega do outro com o Capulho. Chegou o Quignones. Deu-lhe uma trombada. O Alci Portela chegou a declarar. E o Quignones se irritou. Por isso que ele não quis dar entrevista ali. Quando o César Augusto tentou. O Vasco chegando de novo. Acabe! Saiu a bomba de Pedrinho. Na perna esquerda de Pedrinho. A bola explodiu no travessão do goleiro Semadius. Insiste o Vasco. Acordou. Nasa botou na frente. Por baixo a falta dele. Falta do Macias. O Macias faz falta em todos os lances. E reclama de todas as faltas que faz. Como se não tivesse falta. Olha a bomba do Pedrinho. Quando o César Augusto foi, amigo. Não achou nada. Explodiu no travessão. Esse é o tipo da falta. Porque o Alci usou muita força. Futebol é jeito. Não é força. Aí Juninho arriscou. Bateu cruzado. Luizão! Chegou atrasado. Depois que ela passou pelo César Augusto. Aí o banco de reservas do Vasco. O que é a Láterra e a lista da Renato Ribeiro? Temos o goleiro Márcio. O lateral Vitor. Tem experiência em Libertadores. É campeão. Em campeonato do mundo. O zagueiro Alex, Valber, Ramon, Mauricinho e Sorapo. Juninho. Partiu o Donizete. O lançamento para ele. Agora a posição é legal. Dá para fazer. Saiu o goleiro. Corvou o Donizete. Procurou a bola. Insistiu. Pé na esquerda. Cortou para a direita. Outra vez para a esquerda. Bateu para o gol. Ele pelo lado de fora. Trabalhou bem. O Donizete tentou. Mas o Luizão ficava pedindo. Cruzamento ali pelo meio. Teve a chance do terceiro gol. Aí no lançamento. Bola partiu. Havia impedimento, Arnaldo? Não. Lateral esquerdo aqui embaixo estava condicionado. Aí o lançamento era como ele vai trombar com o ser mais. Aí ficou procurando a bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Aí achou. Quando achou a marcação ele puxou bem para o pé direito. Puxou bem para o esquerdo. Mas o Luizão tinha razão. Vinha pedindo ali no meio. Livre o Luizão. Para tentar o complemento. Tiro de meta. Fundamental nesse jogo. Quer dizer, 2x0 é um belíssimo resultado numa final. Mas dá para fazer o terceiro. Olha só. É só chegar agora. Capricha Luizão. Pé direito. Bateu. Perdeu. Mas deixou claro que dá para chegar ao time do Vasco pelo menos no terceiro gol. Vamos nos aproximando dos 25 minutos do segundo tempo. Olha a enfiada de bola. Posição legal. Luizão saiu bem. Saiu ele nas costas do montaneiro. Na chegada do Quinhones ele bateu de pé direito. Mas aí pegou mal na bola. Jogou a direita do gol do Cevallos. Vamos chegando aos 26 minutos. Victor. Deu o bote seco. É bom jogador esse acesso, hein? Bom jogador esse acesso. A enfiada de bola para o Ayres. Também é bom jogador. De Ávila. Partiu o acesso. Arbiscou. Bateu o De Ávila. Germando. Deixa o escapulinho. Pega de novo. Ela vai escapulindo. Ele vai pegando. Globo, um caso de amor com você. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. Aí o Morales. Luizinho vai em cima dele. Chegou o Ramon. Tomou na boa. Ele contra-ataque no Vasco. Três contra três. Luizão de um lado. Donizete do outro. Passou o Ramon. Tocou para o Luizão. Botou na frente. Saiu o goleiro. Olha o Luizão. Mateu. Em cima do goleiro. Ainda Luizão. Tentativa por baixo. De novo. Se vai nos gols. Fica claro que o Vasco chega com extrema facilidade. Poder ter chegado o tempo todo no segundo tempo. E abdicou da tentativa de fazer o gol. Aí a comparação para o time do Vasco. Juninho para pegar de longe. A barreira está sempre muito próxima. Aí o goleiro ao Sebajos. Juninho continua reclamando que a barreira está próxima. Ela não tem nem perto dos nove metros e quinze regulamentares. Partiu Juninho. Pé direito. Passou pela barreira. Passou pelo Sebajos. Esse grito ao fundo foi do Eric Johnson. Passou pela barreira. Passou pelo goleiro. Foi para a linha de fundo. É tiro de meta. Aí por outro ângulo para você curtir. O Sebajos se assustou na cobrança firme do Juninho. E o Globo um caso de amor com você. Aí Juninho se precipitou. Podia ter ajeitado no peito. Tentou o toque para o Donizete. Insistiu o Donizete. Está brigando por todas as bolas. Toquiu para o Luizão. Passou. Olha a chance do Vasco. O Ramon Sebajos no meio do gol. Lindo o lance do Vasco pela insistência do Donizete. Pelo toque para o Luizão. Pela deixada do Luizão e a chegada do Ramon. Merecia realmente o terceiro gol. Fica gritando por lá o Antônio Lopes. Aí o Valber. Bate de lado para Felipe. Aos 45 e 50. Estou dizendo que ele não gostaria. Acréscimo, não quer confusão. Ergue o braço do Gustavo Mendes. Final de jogo. Importantíssima vitória do Vasco. Se não faz tanto a festa assim o torcedor queria mais. Ficou meio com cara de quero mais. Mais dois para o Vasco. Zero para o Barcelona. É o Vasco rumo ao título.